Eu mudo completamente aquilo que estava programado aqui no programa, porque a gente acaba de receber aqui uma informação. Não sei se dá para você ver, mas a gente já passa a informação para você agora. Atenção, moradores de Franca, você que acompanha o JR23, em primeira mão, a informação a gente passa para você a partir de agora. 7 horas e 16 minutos, definido o calendário de implantação do rodízio no abastecimento de água em Franca. Samuel, vai ter então racionamento de água em Franca? Sim. E ele começa quando? Já na quinta-feira agora. Nós acabamos de receber a informação e eu já vou passar para você aqui, é claro, que está nos acompanhando. Está na boca do povo, está na palma da mão, você fica primeiro bem informado aqui no JR23. E é isso, aqui o trabalho da equipe é rápido, o Marco Mariano já joga na tela. Samuel, esse aí é o mapa, é claro, de onde será feito esse racionamento de água, o rodízio de água do abastecimento na cidade de Franca, já a partir da próxima quinta-feira. Veja você que no canto esquerdo aí da sua tela, você tem a divisão por blocos, foram divididos por blocos, um, dois, três, quatro e cinco. A região foi distribuída em quatro blocos, e é exatamente por esses blocos e essas cores definidas no mapa que você acompanha. Onde e quando vai começar aí o rodízio no sistema de abastecimento de água. Volta para cá e eu quero ir direto para a redação, tudo ao vivo. Aqui é o JR23, eu quero o Celso Kinder também já trabalhando, correndo atrás aí dessa informação, porque as coisas vão chegando, pega de surpresa, a gente muda o programa para levar informação. Porque é claro, a prioridade é você, que nos acompanha, nos assiste todos os dias. Celso Kinder, está confirmado mesmo, começa na quinta-feira, dia 2 de setembro, o racionamento de água em Franca. Exatamente, Samuel Sintra, boa noite aos internautas, telespectadores e a você, meu amigo. Muito bem dito, o racionamento a partir de quinta-feira começa em nossa cidade, é preciso que o munícipe se conscientize para que nós não prorroguemos tudo o que está ocorrendo nessa crise hídrica que você, o JR23, tem anunciado há tanto tempo aqui, diariamente, pela TV Franca, canal 23, não é mesmo? Exatamente, Celso Kinder, e a gente já tem aqui também, na nossa mão, o Bloco 1. São muitos bairros, não é, gente? Não dá para a gente falar. São mais de 300 bairros na cidade de Franca e nós temos, então, vamos falar, o Rodízio começa pelo Bloco 1, que é esse que você está vendo na cor alaranjada aí na tela do JR23. Que bairros são? Alguns deles, né, Celso Kinder, porque não dá para a gente falar todos aqui. Com certeza, nós vamos estar disponibilizando esta informação ao nosso amigo telespectador, mas a gente adianta aqui no JR23. Quais os bairros? Correto, isso mesmo, Samuel Sintra. Os bairros ficaram divididos praticamente de forma igual, todas as cores abrangem a cidade. Por quê? Por conta dos reservatórios. Se você coloca uma região inteirinha em racionamento, você faz com que um reservatório possa ficar esvaziado. Dessa forma, com vários pontos da cidade tendo parte do racionamento, os reservatórios permanecem sendo abastecidos, sendo fracionados ao longo de todos os dias, sem maiores perdas, para, inclusive, naquele momento que tiver que retomar a água, o abastecimento, esse reservatório possa ser atendido aí à população. Nós temos também o bloco verde, o bloco azul e ainda o bloco roxo. É muito importante que o nosso telespectador depois visite as nossas páginas, o nosso site, para conhecer toda a lista de como vai funcionar as datas para cada bairro da cidade, nesse racionamento, a partir de quinta-feira. Pois é, eu já adianto para você que acompanha aqui o JR23, pode voltar para cá, você vai acompanhando aí o mapa, daqui a pouquinho a gente volta com o mapa na tela. Nós estamos aqui a partir de quinta-feira, bloco 1, o rodízio de água começa no Alvorada, Antônio Petralha, Bernardino Pusse, também no Olávio Celuso, Campo Belo, região da Esplanada Primo Meneghete, Jardim Botânico, Boa Esperança, Seminário, Moema, Nicásio, vários outros bairros, Jardim Paineiras. É como eu disse para você, televisão é muito dinâmico, não dá para mim passar todos os bairros aqui no programa, mesmo porque nós temos aí o nosso horário também limitado. Mas a informação em primeira mão, você acompanha aqui no JR23. Uma outra informação importante também, é que cada bloco, de acordo com a Sabesp, vai ficar um dia sem água, 24 horas, e três dias com água, 72 horas. O retorno do abastecimento será sempre gradual e a partir das 22 horas, com retomada gradativa no fornecimento de água. Então, por exemplo, o primeiro bloco, que é o bloco laranja, ele fica sem água durante um dia e depois recebe o abastecimento de maneira normalizada por 72 horas, três dias seguidos. Aí, isso vai sendo revezado. Passa, então, portanto, para o bloco 2, que é uma outra região da cidade, e assim sucessivamente, de acordo com esse mapa aí que o Michael vai colocar mais uma vez aqui na tela do JR23, para você que nos assiste às 7 horas, 21 minutos e 49 segundos. Nós estamos ao vivo com o JR23 e as principais informações já estão definidas e começam na quinta-feira o calendário de rodízio do sistema de abastecimento de água em Franca. E uma outra informação, pode voltar só para a gente finalizar, eu oriento a todos aqui que nos acompanham também no JR23, é o período de 24 horas, é por isso que existem leis também que obrigam as residências a ter aí a caixa d'água dentro do imóvel. Por quê? Porque a caixa d'água, ela é uma reserva suficiente durante 24 horas para o abastecimento. Claro que o abastecimento, ele tem que ser feito para as coisas mais urgentes, né? Você não vai dar para carro. Aliás, isso está completamente fora de questão. Fora de questão porque já começa, portanto, o rodízio de abastecimento de água em Franca. E a informação você acompanha em primeira mão no JR23, porque nós estamos ao vivo.